Música Qual é o tratamento? Boa noite Boa noite Qual o setor que foi? Ok, estamos locando até lá Falou, tchau tchau Música Música Bom aponturamento Foi o disparo acontecer aqui na porta da frente O lugar foi averiguado e está tudo certo Tranquilo Tchau, tchau Música Muro de concreto Pode derrubar Mal vai quebrar Música